Olá, meu nome é Gabriel Vignoli, sou formado em Ciência e Tecnologia e Neurociência pela Universidade Federal do ABC e trabalhei até agora a minha trajetória no mercado de trabalho, principalmente em empresas de educação, educação corporativa, tanto numa parte de desenvolvimento de produtos de soft skill, quanto treinamentos para lideranças de empresas e também assumir funções de RH e de recrutamento e seleção. E estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre como que a interdisciplinaridade pode ser útil para a gente se inserir e progredir no mercado de trabalho. Eu acho que a primeira dica que eu tenho a dar para vocês é que eu via que o meu grupo de amigos se separava em dois grandes grupos. Um das pessoas que tinham vergonha de falar do bacharelado interdisciplinar, que tinham dificuldade de explicar, que não entendiam o conceito por trás e que consequentemente não conseguiam demonstrar tudo que era e tudo que era capaz de aprender com esse bacharelado interdisciplinar. E outro que se orgulhava de fato do que eram os bacharelados interdisciplinares e eles são muito úteis para a maioria das empresas. Até como consultor, muitas vezes eu vou em empresas e um dos maiores gaps que elas têm é justamente a dificuldade que as pessoas têm de conversar entre si, das áreas se conversarem, porque elas vivem em mundos completamente diferentes, o que leva à criação de cílios dentro das empresas. E o bacharelado interdisciplinar tem essa capacidade de conversar com diferentes áreas. Inclusive do ponto de vista do MEC, o bacharelado interdisciplinar é conhecido como qualquer outro curso de graduação. Conheço várias pessoas que fizeram só o BI e ainda assim estão em excelentes posições no mercado de trabalho hoje. Então, acho que a primeira dica que eu tenho para vocês é entendam verdadeiramente o BI e saibam explicar ele de uma maneira engajadora para o público que está ouvindo, porque com certeza o modo que o BI foi desenhado foi justamente para resolver gaps de falta de interdisciplinaridade, falta de conexão entre áreas, tanto dentro da academia quanto dentro do mercado também. Acho que outra coisa que o BI ensina a gente e ao FBC como um todo é a capacidade de aprender rápido, outra coisa que é muito valorizada no mercado de trabalho. A gente, tanto por ter quadrimestres quanto por ver diferentes assuntos, a gente aprende coisas muito diferentes e muito rápidos. E isso no mercado de trabalho acontece a todo momento. Você recebe um desafio novo, uma job nova, você é promovido, você é mudado de área e você tem que aprender a lidar com isso. E eu acho que essa capacidade de aprender rápido que o FBC dá para a gente é muito, muito bacana. Acho que um outro ponto fundamental de falar é que o FBC oferece diversas oportunidades para além da gente fazer diversas disciplinas nela de diferentes áreas. E uma delas são as atividades extracurriculares. Eu vi muitos amigos meus que participaram de diversas atividades extracurriculares e a notória diferença é quando eles chegam no mercado de alguém que nunca participou de uma atividade extracurricular. Até eu como recrutador, hoje em dia, depois de ter conversado com várias pessoas, vários jovens, tanto para estágio, quanto para analista, quanto para trainee dentro de empresas, cara, hoje em dia é muito raro eu entrevistar alguém ou chamar para uma entrevista alguém que nunca fez uma atividade extracurricular, seja uma iniciação científica, uma empresa júnior, um centro acadêmico, uma atlética, enfim, qualquer coisa. Mas isso mostra a sua capacidade de levar todo aquele conhecimento para a prática, te ensina uma linguagem mais prática de mercado e, enfim, te ajuda a mostrar protagonismo, o que você é capaz de fazer com todo aquele conhecimento, porque o seu conhecimento em si, na maioria das empresas, ele não vai valer tanto, mas o que vai valer é o que você é capaz de fazer com esse conhecimento e essas atividades extracurriculares te ajudam muito nisso. Então, uma dica que eu dou para vocês é participem de atividades extracurriculares, encontram uma que vocês gostam e vão atrás. Tem várias, 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 vocês devem ter visto algumas aqui nesse curso, então vão atrás do que interessa a vocês e se joguem de cabeça, beleza? Acho que um outro ponto importante, uma outra dica que eu dou para vocês é o que eu sempre falo para o pessoal que está entrando na UFBC, que é experimente, mas decida. A UFBC, ela dá muita oportunidade da gente conhecer diversas disciplinas diferentes, diversos campos diferentes e isso é ótimo, vai atrás e pega matérias, mas chega o momento da sua faculdade que você tem que decidir, até porque a menos que você precise de um CRE ou de algum órgão regulamentador, a graduação que você escolher em si vai fazer pouca diferença no mercado de trabalho. Inclusive, como eu falei, acho que várias pessoas saem só com BI e alcançam cargos vistos como excelentes no mercado. Então, o curso em si dificilmente vai definir tanto você, o que vai definir muito mais as suas experiências. Então, decida o que você quer, obviamente experimente, mas em algum momento decida o que você quer, tá bom? Acho que é isso, espero que gostem do curso e desejo todo sucesso para vocês na trajetória acadêmica e profissional. Grande abraço! Obrigado! 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 Obrigado!